Agora a gente fala do acidente aéreo que matou o médico oftalmologista José Luiz de Oliveira. A filha dele, Jéssica Oliveira, está internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Nossa equipe esteve no hospital que o médico trabalhava aqui em Governador Valadares e conversou com amigos e pacientes. Este é o hospital onde o médico oftalmologista José Luiz de Oliveira Filho trabalhou por mais de 20 anos. A Joyce consultou com o médico na semana passada e hoje, ao chegar ao local, a recepcionista soube do ocorrido. Chego aqui hoje, fico sabendo que teve um acidente no avião e que chegou a óbito. Foi muito triste porque você sabe que as pessoas que ajudam o outro e chegar aqui, já não teve a pessoa mais que te consultou, foi um verdadeiro susto, com certeza. Uma coisa que ninguém esperava. Nilson era paciente e amigo de José Luiz de Oliveira há muitos anos. A morte do médico foi um susto para o cirurgião dentista. A relação nossa, além de paciente e profissional, era uma relação também de amizade. Gostava muito de esporte, de fazer seus pedais, eu também gosto até hoje. E, na verdade, senti um susto muito grande com a perda desse grande amigo e desse grande profissional. Valadares vai ficar em falta desse grande médico. A esposa de José Luiz, Valéria Esteves, manifestou-se pela primeira vez nas redes sociais. Em um trecho da publicação, ela escreveu Nesta outra publicação, Valéria pede orações para Jéssica, que estava com o pai no avião. Ela escreveu Deus, com toda misericórdia, a cubra de proteção em rumo à recuperação. Por favor, recupere-se logo. O hospital onde José Luiz trabalhava também se manifestou pelas redes sociais. A publicação diz O corpo do oftalmologista José Luiz de Oliveira Filho, de 66 anos, foi enterrado no fim da tarde de domingo, aqui no cemitério Memorial Parque. O médico, que exerceu a profissão por mais de 20 anos, morreu em um acidente de avião no último sábado na capital mineira. Com ele, estava a filha de 33 anos, que permanece internada em um hospital de Belo Horizonte. Está previsto para esta segunda-feira a retirada do avião do local do acidente. Peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados e vão investigar as circunstâncias que provocaram o acidente.